Na Itinga, moradores da região conhecida como Terceira Travessa do Caique estão vivendo em situação precária. Esgoto a céu aberto e todo tipo de praga são os principais problemas da localidade. Essa é a situação da Terceira Travessa aqui no bairro do Caique, onde moradores têm esgoto a céu aberto na porta de casa, com foco de doenças como dengue, zika e chikungunha. Seu Roberto conta algumas das dificuldades que os moradores enfrentam. Isso é uma vergonha. É mosquito, é fezes jogadas por todo canto. A gente não aguenta mais aqui, aqui nesse bairro. Pelo amor de Deus, a gente pede para o poder público para vir tirar a gente dessa lama. Tudo que é doença aqui, aí você também não está vendo aqui. A gente está aqui, a meceia dos esgotos aqui. Muitos idosos, temos nossas crianças que não podem nem brincar na rua. A gente está passando uma situação muito crítica. Então a gente precisa de cuidar dessa rua, soltar. Esse pessoal todo aqui mora aqui, todo mundo está vendo a situação. Aqui é uma passagem, aqui é uma rua. A gente tem o que? Tem esgoto, céu aberto, como o rapaz falou. Rato, barata, tudo mais. Tudo com ter inseto. Muito moro soca. Então a gente precisa de que cuida da nossa rua. Esgoto a céu aberto, tem que ter uma drenagem aqui. Precisa olhar um pouco aqui para a comunidade do Caique, porque estamos, assim, a meceia, né? A gente tem um futuro aqui, somos nossas crianças, ficar doente, né? A pessoa fica gripada, fica com febre. Aqui hoje está bom, porque não está chovendo, não está pior, né? Porque bom não está, está ruim. É tanto que eu estou aqui com o coturno, né? Fazendo essa reportagem com o coturno, porque eu não vou pisar numa lama dessa aqui. Você pode olhar descalço, porque eu vou pegar alguma coisa, né? Vou pegar algum tipo de doença. Em um ponto da rua, o esgoto chega a passar por dentro da casa, onde mora uma criança e uma adolescente. Colabore com a LFTV, enviando fotos, vídeos e mensagens para o nosso WhatsApp, pelo número 992301642. Música